Fala galera, fala papai, vamos falar de Vasco da Gama. Calma que eu sei que você fica muito bravo comigo quando toca nesse assunto, mas é hora de pensar no que fazer para não repetir os erros de 2021, papai. A torcida vascaína vaiou muito o zagueiro Leandro Castan na última rodada contra o Remo em São Januário. Você acha que acabou o tempo dele no clube? Não tem mais clima? Há muito tempo, ele não teve nem tempo. Há muito tempo. E você sabe disso. Eu falei, eu falei, eu falei, falei, falei e o Graça também, os dois. Mas o Graça, como é novo, vai tomar uma chicotada, do outro não tem mais jeito. Eu falei, falei, avisei, olha, avisei ao presidente, olha presidente, olha presidente. Ele falou para mim, não, o salário bala com o Flamengo. Errou quem contratou, quem foi na onda do empresário dele, porra. Aí agora fazendo as... Olha, papai segura a boca. Será que não tinha ninguém com o peito de chegar lá e barrar o cara? Sabe por que ele é maior salário? Cala-te boca. Aí diz que o papai ia falar do que o papai está querendo emprego disso. Eu não estou em emprego, não. Eu sou justo. Eu sou justo. Essas águas do Vasco... Eu falei no começo, você se lembra que o Pani Chamele que o Vasco é uma porcaria? E como a gente lembra? Porra, todas as vezes. Porra, tal de jabapo. É o lateral direito que agora eu esqueci o nome dele. Então bota o nome dele aí. Fez pênalti, fez o cacete a quatro. Porra, porra, bota time de guri, perde o ânimo. Léo Matos, Léo Matos, papai. Porra, o time é ruim. O time é ruim, o time é péssimo. E não tem condição de botar a camisa do Vasco, a bandeira do Vasco. Botar aquela coisa de mal que está no peito. Eu estou falando. Eu estou falando porque eu posso falar. E estou revoltado. Porque eu tenho know-how para falar. Porra, aí depois... Porra, papai. Estou falando mesmo. Estou falando mesmo. Ontem eu discuti com os três aqui na padaria, tomando café de manhã. O Vasco não fala porra nenhuma. Escreve uma casa para o presidente e faz o teu protesto. Meu canal está aberto para conversar com vocês. Porra, isso é brincadeira? Estão brincando de fazer futebol, porra. Aí agora vem cá. Tira o cara, meu irmão. Tira o cara, meu irmão. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tudo bem. Aí fica ele diz feliz. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Porra, estou até passando mal. Ainda bota o cara de capitão do time. Porra, meu irmão. Capitão. Sabe o que é botar capitão? Sabe quem foi o capitão do Vasco? Bellini, Brito, porra, Fontana, Roberto Dinamite. Não vou falar não, que eu já vou apelar. E eu apelo mesmo. Porque eu não pode o Vasco fazer essa vergonha que ele fez. Começar perdendo de dois. Porra, dentro de casa. Quando joga o Vasco perdeu dentro de casa. Depois você me dá esse retospeco aí. O direção. A produção vai levantar aqui. Porra, meu irmão. Mas já vem perdendo já desde o ano passado, cara. Esse cachorro fez um pênalti no ano passado. Ou você esquece. Da linha da grande área. O Vasco perdeu, desclassificou. E os caras ficam com o cara lá até o final. E agora vem e vai. Ah, para. Ah. Fala, família vascaína. Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta Direto do Nordeste. Tá até difícil, né? Fazer conteúdo devido toda essa circunstância. Mas a gente veio falar sobre esse assunto aí, né? Do Papai Joel detonando o Leandro Castan e enfatizando que há muito tempo vem falando que não é mais jogador para vestir a camisa do Vasco, né? Jogador que está no Vasco desde dois mil e dezoito e que a exemplo do futebol do Vasco vem em decadência total aí na carreira nos últimos anos. Jogador que inclusive no último jogo foi vaiado, foi cobrado e realmente não tem ambiente para que Leandro Castan continue no Vasco da Gama ano que vem. Acho que se essa reformulação realmente acontecer, um dos nomes que precisa deixar o Vasco é o do Castan. Repito, dos zagueiros que nós tivemos em dois mil e vinte e um, sem dúvida é o melhor nome, mas dentro de campo não dá mais para usar o Castan como referência e capitão desse time quando se fala em atleta que pode nos ajudar a subir para o ano que vem, né? Um jogador que realmente precisa sair, né? E quem falou tudo isso é o João Santana, multicampeão pelo Vasco, foi campeão brasileiro em dois mil, campeão da Copa Mercosul naquela virada incrível diante do Palmeiras, campeão carioca noventa e dois e noventa e três, também campeão da Taça Rio nos mesmos anos e campeão da Taça Guanabara em noventa e dois, multicampeão e tem respaldo para falar porque entende realmente, futebol talvez aí já não sirva para essa função de técnico, acho que já está ultrapassado e foi perguntado nessa mesma entrevista aí no seu canal, canal do Joel, se aceitaria um cargo de direção, um cargo de coordenador técnico e falou que aceitaria sim um convite do Vasco para organizar essa bagunça e realmente já tinha alertado o Jorge Salgado por diversas vezes que precisava de um elenco melhor, inclusive falou sobre o Castan para o Salgado e o Salgado como sempre, né? Ah, é o maior salário, deixa isso aí, é exemplo do que falou na época que foi questionado sobre o Pikachu, deixa aí que uma hora esse rapaz vai jogar. Tá jogando, mas não tá jogando no Vasco, né? Porque no Vasco da Gama, jogador para jogar tem que aceitar redução de salário, tem que aceitar repactuação, o jogador tem que aceitar cair de divisão, enfim, é uma bagunça generalizada, não temos liderança nessa gestão como não tínhamos na do Campelo e a coisa vem desandando há muito tempo, né? Primeiro ponto, o Vasco tem que montar um elenco baseado em profissionais que conheçam a instituição e que tenham respaldo no mercado, não dá mais para trazer amadores. Segundo ponto, o Vasco tem que buscar no mercado jogadores em plena atividade e com vigor físico, vimos aí esse ano que esses jogadores tiveram muita dificuldade de, até mesmo coisas básicas do futebol como condicionamento físico, foi um time que nunca conseguiu pegar condicionamento físico, o próprio Canelas que esteve aqui em uma das lives falou sobre isso, né? Complicado você ter jogadores que não conseguem nem mesmo ter preparo físico para disputar 90 minutos, um elenco que precisa ser montado com jogadores que realmente possam chegar com idade para ajudar a ter fôlego realmente e buscar as vitórias, buscar as viradas, buscar os resultados fora e dentro de campo. Nessa temporada de 2021, o Vasco jogou 19 vezes em casa no Campeonato Brasileiro, perdeu, seis partidas, empatou outras quatro, foram 26 pontos perdidos dentro de casa, pontos que fizeram diferença para o Vasco não conseguir subir, empatou casa para o Vasco foi um complicador e aí não dá para você ter um elenco montado da forma que foi, sem um perfil identificado com a nossa camisa, com a nossa marca, sem um compromisso voltado com a nossa torcida. Então quem chegar para a função do futebol tem que chegar com bagagem, tem que chegar com respaldo e com competência, um histórico de competência técnica para tal função. Montar um elenco com jogadores em plena atividade, jogadores que tenham se destacado em outras divisões ou em seus clubes para chegar e vestir a camisa e somar com os meninos da base. Vimos aí uma base enfraquecida, uma base fragilizada. Pouquíssimos jogadores deram certo e os que deram certo estão sendo dispensados na última rodada para jogar a última partida do Vasco do ano, como por exemplo Matias Galarza. Não entendi por que Matias Galarza foi reserva desse time nessa temporada. Inclusive no início da temporada a torcida fazendo realmente pressão para que houvesse uma renovação de contrato e o Vasco fizesse a aquisição do atleta. Atleta jovem que na última partida, por exemplo, no jogo contra o Remo, marcou o gol de empate se apresentando ao ataque no segundo tempo onde o time costuma morrer. Então ficam essas observações. A gente quer realmente que o Vasco possa ser levado a sério. Está difícil com essa gestão. A gente realmente, eu não tenho esperança de que possa essa gestão montar uma equipe capaz de subir, até porque vimos isso na temporada 2021, mas quem sabe com dois ou três profissionais competentes contratados para montar o elenco de 2022, a gente possa competir pelo menos. Possa competir. Espero que a AGE que está sendo levantada pelos sócios torcedores possa acontecer e a gente consiga destituir toda essa direção fajuta, incompetente, fraudulenta que está à frente do Vasco, para que o Vasco seja realmente representado por um presidente digno, capaz, competente e que possa montar realmente um time de futebol, para a gente poder voltar a competir futebol, independentemente da série em que nós estejamos. Fica na paz, fica com Deus e até mais. O nosso conteúdo é esse. Se gostar, deixa o like, se inscreve, compartilha, fortalece, nos ajude a chegar a mais amigos vascaínos. Valeu! Tchau!